Turma, uma dúvida muito frequente dos nossos pacientes aqui da RL Clínica Integrada são as manifestações neurológicas do COVID. Ou seja, o que o COVID pode fazer na tua cabeça, na cabeça de quem contrair o SARS-CoV-2, o coronavírus. E isso vem sendo uma pergunta extremamente frequente no consultório, por isso eu decidi fazer um vídeo para te falar o que o coronavírus pode fazer na tua cabeça e se ele pode deixar sequelas. Então, se você tem dúvidas sobre o que o coronavírus pode fazer, pode comprometer sua cabeça e se ele pode deixar sequelas do tipo dor de cabeça, do tipo tontura, do tipo mal-estar, do tipo crise convulsivas, acompanha o vídeo até o final que tu vai entender um pouco o que é que o coronavírus pode fazer dentro do cérebro, dentro do encéfalo da tua cabeça. Mas primeiro, solta a vinheta! O coronavírus, ele agrede não só os pulmões. Muito se falou sobre respiradores, muito se falou sobre a pneumonia causada pelo coronavírus da COVID-19, mas hoje nós sabemos que ele pode agredir praticamente todos os órgãos do corpo. E como surgiu a dúvida sobre como ele agrede a cabeça, eu trago para ti os mecanismos principais que ele utiliza para agredir o sistema nervoso e, consequentemente, agravar as manifestações neurológicas. Principalmente, ele atua em quatro mecanismos. Pode ser por neuroinvasão. E essa neuroinvasão significa que o coronavírus penetra pela tua via aérea, mas pode chegar à tua cabeça, porque ele promove um sistema pró-inflamatório tão ativo que destrói a barreira hematoencefálica. Destrói a barreira hematoencefálica, ele consegue facilmente penetrar dentro do crânio, chegando ao encéfalo. Chegando ao encéfalo, o coronavírus é capaz de promover uma ação deletéria própria do vírus. Basicamente, é o mesmo que ele faz no pulmão. Ou seja, através de mediadores inflamatórios, através do nosso sistema imunológico e através de proteínas e própria multiplicação viral, ele consegue destruir neurônios, ele consegue lesionar o tecido nervoso que ele acomete. E isso pode levar, por exemplo, à encefalopatia viral grave, como, por exemplo, já foi descrito o caso no Brasil. A mesma ação inflamatória e infecciosa do coronavírus dentro da cabeça pode levar a um quadro generalizado de inflamação em todo o encéfalo, numa doença chamada de encefalite. Para quem não lembra, a encefalite já tem casos relatados, inclusive no nosso Ceará, de morte de pessoas por encefalite. Normalmente, essas manifestações por neuroinvasão são muito graves. E levam em potenciais óbitos. Vale lembrar também que, se o paciente não morreu por a ação do vírus no momento ativo, no momento agudo da doença, muito provavelmente vai deixar sequelas, uma vez que o tecido neuronal é muito difícil de ser reestabelecido. É muito difícil de se regenerar. Então, primeiro mecanismo, neuroinvasão, o vírus agredindo diretamente o tecido nervoso. Outro mecanismo relacionado à ação deletéria do coronavírus no sistema nervoso é por hipóxia, por ação de radicais livres e, consequentemente, por acidose respiratória. Isso aí todo mundo vai entender, porque o coronavírus tinha como principal manifestação de alerta a falta de ar. Se faltou ar, é porque está faltando oxigenação nos tecidos e, consequentemente, um dos tecidos que mais precisa de oxigênio é o tecido nervoso, já faltou lá também. Então, quando se tinha a falta de ar decorrente do coronavírus, faltava oxigenação na cabeça, faltava as células da cabeça respirar e, consequentemente, se produzia mais radicais livres, se produzia mais ação deletéria por acidose. E essa ação deletéria por acidose levava principalmente à hipóxia e a célula que não respira morre. E isso já vem sendo comprovado por diversos estudos, mostrando a ação, por exemplo, da enolase. Enolase, que é uma enzima que participa do processo de metabolismo respiratório das células bem alto, bem como o neurofilamento de cadeia leve, que é uma proteína liberada principalmente na emergência de desmielinização neuronal. E se há desmielinização neuronal, há doenças neurológicas. Outro mecanismo envolvido na lesão do sistema nervoso central por ação do coronavírus são por alterações vasculares e alterações de coagulabilidade. Para quem lembra também do ápice do coronavírus, viu que o coronavírus é relacionado a uma enxurrada pró-inflamatória que proporciona vasoconstricção, diminuindo ainda mais a oxigenação periférica e também é um estado de pró-coagulação, ou seja, os indivíduos portadores do coronavírus que manifestavam a doença apresentavam um estado de pró-coagulação. Muitos deles precisavam até tomar anticoagulantes, quem não lembra da enoxaparina, da enoxaparina, que foi utilizado em larga escala. E isso também já foi comprovado através de marcadores da pró-coagulação, como, por exemplo, D-tímero ou tímero D, e os próprios marcadores de coagulação, como TAC, TPA, outra coisa muito evidente, foram os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos. Muitos pacientes que tiveram COVID, principalmente aquelas fórmulas mais graves, tiveram acidente vascular encefálico, AVC, e esses AVCs mataram, destruíram aquela região do cérebro, daquela região encefálica na qual ocorreu, provocando não só a manifestação aguda do coronavírus, como uma sequela tardia. Algumas pessoas que tiveram, por exemplo, AVC nas áreas de cognição, perderam a cognição, ou pelo menos diminuíram, outras na área de fala, algumas na região que controla a postura, entre outras coisas. Outros mais graves que tiveram coronavírus e precisaram, por exemplo, de Eclin, que é uma circulação extracorpórea, evoluíram para hemorragia subalacnoide, com sangramento dentro da cabeça, e esse sangramento dentro da cabeça levou à morte quase que iminente, e os poucos que ficaram vivos já estão repletos de sequelas. Outro mecanismo de comprometimento do sistema nervoso central da cabeça pelo coronavírus é através da neurotoxicidade. O coronavírus, ele não só faz uma neurotoxicidade ao tecido nervoso, como também estimula o sistema imunológico a produzir toxinas que eram para agredir o vírus, mas acaba agredindo também o sistema nervoso. E por isso, algumas manifestações clássicas do coronavírus, que a gente achava que seria somente locais, hoje, através de exames de ressonância, a gente conseguiu ver que houve comprometimento direto do sistema nervoso. que é V1, anosmia e digeusia, que é falta de cheiro e falta de paladar. 80% dos pacientes sintomáticos apresentaram anosmia ou digeusia, e isso se dá em praticamente todas as infecções de via aérea superior. E a gente achava que no coronavírus, na Covid-19, era do mesmo jeito, por espessamento da camada sensitiva e por edema da mucosa nasal. E isso, por si só, teria uma progressão e uma melhora em torno de 6 a 7 semanas. No entanto, algumas pessoas que tiveram essas manifestações na fase aguda do coronavírus, acabaram levando a falta de cheiro e a falta de sabor por muito mais tempo, por meses, fazendo com que nós investigássemos. E na ressonância nuclear magnética, mostrou-se perca de sinal justamente no bulbo olfatório, comprovando que o coronavírus não só perdia o cheiro por edema de mucosa e espessamento de camada sensitiva, como também por destruição do bulbo olfatado lá no sistema nervoso central. Outra coisa que foi extremamente interessante em estudos de ressonância nuclear magnética e de nervos, foi a desmialinização neuronal, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico, por a ação neurotóxica direta do vírus ou do sistema imunológico. Essa neurotóxicidade fazia com que os nervos fossem desmialinizados e destruídos, lentamente perdendo sua função. Por exemplo, evoluindo com a síndrome de tapia, famosa principalmente porque perde uma parte do espinal e uma parte do vago, normalmente é unilateral, vai se tirar com a língua torta, com distúrbios de fala, parece até um AVC. E essa síndrome, às vezes, também pode pulsar com distúrbio de voz, porque desce pela laringe. Outra coisa bastante interessante, paralisia facial relacionada ao coronavírus. Classicamente, nós só teríamos estudos relacionados ao vírus herpes, mas agora a gente já tem como coronavírus. Síndrome de Guillain-Barrei e síndrome de Millefisch foram duas síndromes associadas a 5% dos casos de coronavírus grave com comprometimento do sistema nervoso periférico. Outras coisas que manifestaram de forma neurológica foi a paralisia unifocal e a multifocal. Essas raças, a Deus, tiveram uma evolução benigna, sem comprometimento direto. Mas uma coisa interessante e que vem procurando mais ainda nos nossos consultórios é a dor muscular, a fadiga, o cansaço muscular relacionado ao pós-COVID. E nós já sabemos que o COVID-19 pode afetar diretamente a fibra muscular, causando miosite. Em raríssimos casos, pode levar a metalmiólise. Ainda pode comprometer a junção neuromuscular, fazendo com que o indivíduo tenha durmência, palestesia e algumas vezes até paralisia, sequela do coronavírus. Ou seja, o coronavírus pode agredir realmente o sistema nervoso central e pode deixar sequelas. Então, se você apresenta alguma sequela neurológica relacionada ao coronavírus que envolva o seu cérebro, o seu encéfalo, como por exemplo, tontura, dormência, baixa na cognição, crises convulsivas, é bom você procurar o seu médico para uma avaliação, para tentar saber se é uma sequela neuronal do coronavírus ou se é um evento neurológico agudo focal. Isso vai ser decisivo para iniciar o tratamento. Então, realmente existe uma relação direta da COVID-19 com o sistema nervoso central e periférico. Corre grande risco de deixar sequela. É muito precoce para a gente dizer, porque a infecção é muito nova. A gente tem dois anos, basicamente, de COVID-19, mas na vigência de qualquer dúvida, de qualquer manifestação atípica, é bom a avaliação médica para que sejam feitos os exames necessários, para que sejam guiados de forma correta. Se gostou do vídeo sobre manifestações neurológicas e sequelares da COVID-19, dá like, compartilhe com seus amigos e divulga a informação. Até o próximo vídeo, até o próximo tema. E até o próximo vídeo.